O Equador iniciou a Copa do Mundo com o pé direito. Com dois gols de Enervalência, a seleção sul-americana bateu o Catar na abertura da competição. A partida já começou animada. Aos dois minutos, o camisa 13 já tinha feito um gol, mas que foi anulado pelo VAR na primeira utilização em Copas do sistema de detecção automática de impedimento. Quinze minutos depois, no entanto, os equatorianos abriram o placar em gol de pênalti de Valência. Ainda no primeiro tempo, o capitão do time deu números finais ao placar, 2 a 0. O segundo tempo foi mais arrastado, com o time sul-americano jogando em um ritmo mais lento devido à fragilidade do adversário. Na segunda rodada da fase de grupos, o Equador enfrenta a Holanda, seleção em teoria mais forte do grupo, e o Catar joga contra o Senegal.